Acabou o vídeo, eu vou parar por aqui E nós continuamos Na parte 2 do vídeo Amora Bambi Juan, assiste esse vídeo, tá? Vinero E Kaique também Parabéns, subiu nível Continuar, jogar Você poderá designar 5 companheiros Para defender a base Isso Vou escolher Escolher Companheiros, junta-se Ao Base de ataques Isso, lutar Isso Full Spin Você poderá pular em injeção E final da morte do tocador na tela Vamos lá Vamos acabar com esses inimigos Núcio, fique esperto agora Fique esperto Ataque a base Localize Posição Posição Esquadrão Inimigos Acabe com eles Vamos lá Não quero perder meu tempo É no acabamento do install Acabamento 2 Acabamento 2 Vamos ver Vamos ver se eu ganhei Ó, vai abrir a porta Olha Não é igual Esse aí, Lúcio Falta Falta demais Corpo Ali Vem Não é tira não Fih Tira Vem Na cabeça Isso aí Divissão Vamos lá Nossa Por que todos os Mavals Vitória Chate, eu vou acabar o vídeo agorinha Agora é eu Otis Robson agora no comando Quando eu terminar de jogar Acabou o vídeo Depois de mim Acabou o vídeo Vamos lá Rapidinho Tô apressado Anda logo Que eu vou acabar o vídeo Lembre-se de enviar Seus companheiros Em dimensões E operações Especial geralmente Do IP Extra Compensas Vamos lá Especial geralmente Do IP Extra E Compensas Vamos lá Full Spin Não há o que esperar Depois de mim Acabou o vídeo Parabéns Mate Parabéns Zabu E parabéns Núcio Conseguimos Agora eu sou o último E acabou o vídeo E não Continua a parte 2 Voltar 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 Missões Vamos lá Conquista Responde Aqui Fih Peraí Obrigado Prêmio do Minijogo Bom trabalho Você recebeu o prêmio Pelo Minijogo Minijogo Obtei Bom te ver Sniper Isso aí Bem-vindo Para o Tão de 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 Tá vendo Essa arma tá boa Viu A arma tá boa Voltar Voltar Balançar A arma Fih Gente Vídeo de Emenda Viu Você precisa De mais Passe Então Vamos Voltar O jogo Começar Jogar Gente Agora é Antes Robson Depois De me Acabou o Vídeo Não importa Se o Vídeo For Grande É 15 Minutos De 88 Mas Nós Vamos Desemendar Atraso Severo História Começar Esse Passado Deixa ele Passar Aqui Deixa ele Vamos Atira 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 Lenny Vai Vai Atira Atira Bate Missão Falhou Vamos Começar De novo Recomeçar Atraso Severo História Escreve Escreve O O É Isso Aqui Isso Se a missão falhar, não tem problema não. Vai, continua. Tem que eu apertar mais não. É a cabeça dele, é a cabeça dele. Morre, desgraçado. Assalto, mini 5 terroristas. Atira nele. Tem que pôr na base da segunda aça. Morre! Vamos. Tem um monte de batida aqui, velho. Que eu não consigo não. Acabamos com ele. Na cabeça. No olho. Na perna. Cadê? Cadê esse... Cadê esse bandido, velho? Cadê o miserável? Ali ele! Deixa que eu atire. Vai, amor. Vem logo. Morre, seu desgraçado. Vai, vai, vai. Morre. Vale a perna. Isso. Acabando o vídeo, meus amigos. Se tiver gostado desse vídeo, deixa que você goste e avalia mais. Se inscreve aí no canal que não tá inscrito. Essa é a nossa missão. Nossa aventura. Então vamos lá. Aquele beijo, aquele abraço. Se inscreva no canal que tá esperando. Se inscreva logo. Então tá. Recompensa a missão. 550, 10, 560, 180 mil XP. Aquele beijo, aquele abraço. E a parte do outro vídeo. Parabéns vocês três. Falou.